Entre cartas e encantos, o segredo está no ar Bararu cigano, meu destino a revelar Chorei, chorei, sofri, sofri Rezei, rezei, pedi, pedi Vem cigana, vem cumprir sua missão Vem ver o meu destino na palma da minha mão Cabelos cacheados, um brilho no olhar Ela é rosa amarela, meu destino a revelar Chorei, chorei, sofri, sofri Rezei, rezei, pedi, pedi Vem cigana, vem cumprir sua missão Vem ver o meu destino na palma da minha mão Entre cartas e encantos, o segredo está no ar Bararu cigano, meu destino a revelar Entre cartas e encantos, o segredo está no ar Bararu cigano, meu destino a revelar Chorei, chorei, sofri, sofri Rezei, rezei, pedi, pedi Vem cigana, vem cumprir sua missão Vem ver o meu destino na palma da minha mão Cabelos cacheados, um brilho no olhar Ela é rosa amarela, meu destino a revelar Vem cigana, vem cumprir sua missão Vem ver o meu destino na palma da minha mão Salve o povo cigano, salve a rosa amarela Isso aí, meu povo do Axé O que vocês acharam dessa nova cantiga de rosa amarela? Deixe sua opinião aí nos comentários Vira a chave do seu coração Se inscreve no canal Compartilhe o vídeo Deixe seu like Para a gente chegar a mais pessoas Meu saravá fraterno para todos vocês Axé Deixe seu like